Música Nem melhor e nem pior, mas é apenas diferente, tá ligado? Pega a missão! Música Tô personalizando e editando os meus planos E o segredo é ter calma a cada passar dos anos Já passei várias fitas e o dinheiro nós conquista Como diz o ditado, corre atrás e não desista O Brasil todo passando fome e a guerra maldade ser que vem do homem Humildade é nossa riqueza mesmo, no sufoco levanta a cabeça Nós é louco, cria da parada mesmo, na derrota os progressos não param Vim revolucionar, não sou consciente pra todas quebradas Vim evolucionar, não sou consciente pra todas quebradas Vim evolucionar, não sou consciente pra todas quebradas Gostamos de cantar e não vamos parar Cheguei pra te mostrar que a favela é um bom lugar Retornamos pesado entre becos e biela Funqueiro que não desiste, eu sou guerreiro da favela Funqueiro que não desiste, eu sou guerreiro da favela Eu B.I.R.K. guerreiro da favela Funqueiro que não desiste, eu sou guerreiro da favela M.K. M.K. Estou passando, editando os meus planos E o segredo é ter calma a cada passar dos anos Já passei várias fitas e o dinheiro nós conquista Como diz o ditado, corre atrás e não desista O Brasil todo passando fome, a guerra mal dá de ser que vem do homem Humildade é nossa riqueza mesmo, no sufoco levanta a cabeça Nós é louco, cria da parada mesmo, na derrota os progressos não param Vim revolucionar, não sou consciente pra todas quebradas Vim revolucionário, sou consciente pra todas quebradas Vim revolucionário, sou consciente pra todas quebradas Gostamos de cantar e não vamos parar Cheguei pra te mostrar que a favela é um bom lugar Retornamos pesado entre Becus e Biela BRK, guerreiro da favela Gostamos de cantar e não vamos parar Cheguei pra te mostrar que a favela é um bom lugar Retornamos pesado entre Becus e Biela Funqueiro que não desiste, eu sou guerreiro da favela É o BRK, guerreiro da favela Funqueiro que não desiste, eu sou guerreiro da favela Eu sou guerreiro da favela é um bom lugar Eu sou guerreiro da favela é um bom lugar Eu sou guerreiro da favela é um bom lugar